Eu não caio do cavalo No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo bingo de orvalho Chora a viola Não como gato por lebre Não compro cipó por laço Eu não durmo de butina Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata Caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo Inimigo eu tenho dó Chora a viola A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres Que gostam de cantoria Mata a onça Beba o sangue Fura a terra E tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade Não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não ponho pela em casa A viola está de ninho O cantado tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Música 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 Amém.